Música 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 Entendi na rua dela com meu carro relaxado Meu quarto amado escondendo o forro pesado Eu não percebi quando ela olhou o caminho E a mão pra você me chame, ela é pra sair Ela se tocou com que a gente se caiu na flá Esgarrafa de pio, ficou mal-intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu A dor se procurou, a dor se procurou Pra você irá Corrindo Embora te crê Você merece o tempo Eu não cheio, eu tô nem vendo E pode crê Você merece o tempo E molhar a fadida O coração que é o meu mundo Vagabundo E molhar a fadida do mundo O coração que é o meu mundo O coração que é o meu mundo O coração que é o meu mundo A fé, com a fé O que é que é que é que é que é?